Muito bem, gente. Eu vou falar para vocês sobre a atmosfera controlada dinâmica monitorada pela fluorescência de clorofilas. Essa tecnologia é relativamente bastante usada no Brasil e no mundo para o armazenamento de maçãs. Então ela foi uma das... na sequência de evolução seria a segunda tecnologia a ser bastante estudada e empregada para o armazenamento de maçãs, visando então uma melhor conservação da qualidade comparado com a atmosfera controlada convencional. Muito bem, como que surgiu essa tecnologia? Então no final da década de 90, início do ano 2000, os pesquisadores Prange e DeLong descobriram que quando a maçã está sob estresse por baixo oxigênio, quando ela está abaixo do limite mínimo, que é aquele limite que ela necessita para a sobrevivência, ocorre uma emissão de fluorescência pela clorofila que tem na casca do fruto. Então, a partir disso, começou a se estudar, a se usar essa identificação da fluorescência de clorofila quando a fruta está com baixo oxigênio. Ou seja, isso foi possível empregar essa ferramenta de dinâmica, pois a fruta nos dá essa informação emitindo a fluorescência quando ela está com baixo nível de oxigênio. Bom, o que são as clorofilas? Então, clorofilas são moléculas que conferem a cor verde aos vegetais. Na casca de frutas, como a maçã, a gente, apesar de não ver a clorofila, existe clorofila embaixo da cor de recobrimento. Então, essas clorofilas, essas moléculas, elas que dão esses sinais quando elas estão em baixo oxigênio. Então, como que funciona essa tecnologia chamada de uma esfera controlada dinâmica por fluorescência de clorofilas? Então, nós temos sensores. Então, esse sensor, ele emite uma luz. Essa luz, ela é recebida pela fruta, pela maçã. Quando a fruta está sob condições normais de oxigênio, ou seja, não está sob estresse por baixo oxigênio, ela não vai emitir nada, ela não vai emitir fluorescência. Ou seja, simplesmente ela vai absorver aquela luz e vai dar um outro caminho que não é a fluorescência de clorofila. Bom, quando a maçã está com oxigênio muito baixo, que está sob estresse, ocorrem várias alterações fisiológicas, bioquímicas, na fruta, que quando ela recebe essa luz, ela não consegue dissipar essa luz de outra forma e ela dissipa emitindo a fluorescência de clorofila, que ela devolve essa luz em um outro comprimento de onda que emite fluorescência, 625 nanômetros. Então, essa emissão da fluorescência, quando ela está sob baixo oxigênio, é captada por um sensor que tem aqui nessa caixinha. E esse sensor, então, ele informa um software que emite um gráfico quando a fruta está sob baixo oxigênio. Então, aqui temos mais detalhes de como que funciona esse sensor. Então, é uma caixinha onde vai 6 maçãs. Essas maçãs, então, elas devem ser escolhidas de um certo padrão representativo do lote. Bom, o que acontece? Acontece nesses pontos aqui, ocorre a emissão da luz, né? E aí, ocorre a emissão da fluorescência quando a fruta está com baixo oxigênio. Então, essas caixas vão dentro de um bin de maçã. Essas caixinhas, elas têm que ficar no escuro. Então, isso aqui é coberto por maçã e depois por uma lona escura, para que não tenha interferência da luz externa nesse processo de identificação da fluorescência. Então, aqui temos um outro exemplo, né? De fotos lá da Europa com essa utilização da fluorescência de clorofilo, tá? Então, e como que se conecta isso? Então, são vários sensores que se conectam a um computador, a um software. Então, a gente pode ter várias câmeras sendo monitorada por um software somente. Aqui temos uma imagem de como que se comporta essa fluorescência. Temos na linha vermelha o nível de oxigênio, tá? As linhas azul e verde são fluorescência de clorofilo. Percebam que o oxigênio, quando ele vai reduzindo aqui seu nível, quando ele atinge o mínimo, em torno de abaixo de 0,2 kPa ou abaixo de 0,2%, ocorre a emissão dessas fluorescências. Então, aqui ela ficou vários dias aqui sob esse baixo oxigênio. Então, emitiu vários picos. De fluorescência de clorofilo. Quando o nível de oxigênio foi aumentado aqui para em torno de 0,4, a fluorescência, então, ela teve uma... A fruta apresentou uma redução na emissão da fluorescência de clorofilo. Ou seja, indicando que aquele nível de 0,4% estava ok para o armazenamento. No protocolo de utilização desse software, dessa tecnologia, Harvest Watch, ela preconiza, então, dar o pico em baixo oxigênio e após esse pico de fluorescência de clorofilo, se mantém o nível de oxigênio em 0,4 ou 0,2% acima do nível que deu o pico. Explicando melhor o que quer dizer isso. Se o pico de fluorescência deu em 0,6% de oxigênio, eu tenho que elevar para 0,8% o nível de oxigênio e manter assim. Se for abaixo de 0,4%, então, se for em 0,1 ou 0,05%, independente disso, eu vou manter em 0,4% ao longo de todo o período. Então, eu percebo que ela ficou em 0,4% aqui em média durante todo o período de armazenamento. Bom, então, aqui temos em azul no gráfico o nível de oxigênio. À medida que ele vai baixando, ele vai provocando, então, essa emissão da fluorescência pela clorofila. Então, se a fruta atinge o limite mínimo de oxigênio, ela emite essa fluorescência de clorofila. Bom, o uso da CDFC no Brasil iniciou em 2010, 2011, pelas empresas Razip, Skill e Vacari. Então, por volta de 2014, tinha em torno de 1.500 câmeras de fluorescência de clorofila no mundo, sendo a maioria na Itália e na França. O Brasil iniciou com pouquinhas, aí esse volume foi aumentando. É o dado que eu tenho aqui de 2017, então, 2.000 câmeras usando essa tecnologia no mundo. Hoje, provavelmente, é mais.